Pessoal, boa noite, a gente tá aqui, meu nome é Ismael, da central do REIT. Boa noite, pessoal, aqui é o Francisco do canal Mente de Holder, tudo bem? A gente decidiu fazer uma série aí pra vocês sobre alguns REITs, né? Então, o nosso intuito é fazer uma série de boom, bear, porque o REIT é um REIT que vai subir e vai descer aí no longo prazo, né? Mas antes o Francisco até deixou uma mensagem pra vocês, né? Exatamente, pessoal, o Ismael compartilha conteúdo muito bacana sobre REITs, toda semana ele posta muitas lives, muito conteúdo super interessante, então aproveita, segue lá no Instagram. Toda semana também, eu aqui no canal Mente de Holder, eu posto conteúdo principalmente sobre estoques e investimentos de longo prazo. Então, se você gosta desse conteúdo, aproveita pra se inscrever aqui embaixo no canal, que isso é super importante pra receber o conteúdo em primeira mão. Bora lá, então, Ismael, apresentar o Realty Income. Então, pessoal, o REIT que a gente vai apresentar hoje pra vocês é o Realty Income. Ele é um REIT muito falado, que o pessoal comenta muito dele. É um dos grandes motivos por ele ser um dos maiores e o gigante do varejo aí dentro dos Estados Unidos e por ele pagar o dividendo mensal. Então, pra quem gosta daquele dividendo com certa segurança, o fluxo de caixa constante, o Realty Income, ele é bem interessante nesse sentido. Ele abriu o capital dele em 1994, de lá pra cá ele já multiplicou por mais de 10 vezes aí o patrimônio dele nesse interim. Então, é um REIT que realmente vale a pena a gente observar daí, ok? E esse é um ponto que a gente gostaria muito forte de apresentar aqui pra vocês nessa questão do REIT. Antes da gente entrar na discussão se vale comprar, vale vender, vale alocar posição no REIT, é principalmente apresentar ele e explicar um pouco mais sobre esse ativo. O principal ponto que eu trago aqui de positivo é a diversificação com previsibilidade. Ou seja, esse REIT possui vários locatários com uma diversificação muito grande, tanto em empresas que locam os seus ativos, assim como vários setores. A gente pode ver hoje que o principal locatário é o Walgreens, com 248 aluguéis e algo perto de 6% da receita desse REIT. Importante trazer também outros players super importantes, super imponentes no mercado americano, como 7-Eleven, Dollar General, FedEx, Dollar Tree e LA Fitness, que é um setor de academias. Então a gente vê vários setores, diversificação, além de uma baixíssima exposição ao maior cliente, o que só aumenta a segurança nos rendimentos e nos proventos mensais. Hoje o que pega um pouquinho aí, voltando naquele assunto, é o AMC, né? Quem não sabe aí, o AMC é uma rede de cinemas, que hoje ela corre um cego risco aí de falência, né? Já está sendo salvo aí, mas... Tem que lembrar isso também na hora de investir até nesse REIT, apesar de não ser uma exposição tão grande. Mas o que vale lembrar aqui também, é que esse REIT não tem só exposição a essas lojas de rua, né? Ele tem uma porcentagem aí em escritórios, até agricultura mesmo, e o que vem crescendo mais, que eu vou comentar aqui o mais importante, que é o setor industrial, que em grande parte são os galpões logísticos aí, que tem tido um crescimento relevante aí dentro do portfólio desse REIT, ok? E esse é um ponto, agora, de apresentar também um track record comprovado desse REIT, ou seja, ele já vem de anos de operação, anos de história, anos de experiência em relação principalmente a novos investimentos, e a gente traz que esse REIT foi fundado em 1969 por um casal. Na época, eles fizeram a primeira aquisição, que foi uma loja da Taco Bell. E é muito bacana de trazer isso aí, principalmente porque eles usaram dinheiro para, ao longo do tempo, eles acabaram todos os anos adquirindo mais portfólio, e a gente vai apresentar isso no decorrer aqui da apresentação, mas é super importante trazer esse histórico comprovado de geração de valor e como o REIT conseguiu crescer, aumentando as propriedades todos os anos. Então, esse é o ponto importante de fundação em 1969, e como o Ismael já falou, a companhia tornou-se pública em 1994. O que eu quero trazer aqui para vocês é que ele é um REIT que, desde a fundação dele, eles têm uma dinâmica, até no começo, no casal, eles tinham a dinâmica de não contrair dívida, eles não tinham intuito de crescer contraindo dívida. Hoje, todos os contratos que eles possuem são do Triple Net Lease. Para quem não conhece esse tipo de contrato dos Estados Unidos, vale lembrar que lá o locatário, quem está alugando o imóvel, ele é responsável por imposto, por seguro, manutenção, enfim. Já nos REITs de Triple Net Lease, quem está alugando, no caso, a empresa que está alugando o imóvel, ela passa a ser responsável por esses encargos, que são imposto, seguro e manutenção. Por isso que é Triple. Então, a gente lembra aqui que isso traz para o REIT uma certa comodidade, já que ele não necessariamente tem que despender esses encargos. Outro ponto importante desse tipo de contrato é o tempo de educação. Em geral, são contratos muito longos, 10, 15, 20 anos. A gente tem REITs com contratos de 100 anos, por exemplo. Não caixa de outro incômodo. Mas isso gera uma certa previsibilidade ali no caixa, para quem gosta de... E isso é tão importante que isso garante para o REIT o posto de dividendos aristocráticos. Durante a pandemia, ele vem arrecadando cerca de 88% dos aluguéis. Quem mais sofreu no pagamento dos aluguéis dele foram exatamente os cinemas, no caso, a MC, o Regal. E também as academias, como a LEA Fitness. Por isso que a gente lembra aqui, né? Mesmo sendo um REIT de contrato de triple net lease, contrato de longa divulgação, não é uma garantia de 100% que vai ser pago todos os contratos. Alguns inquilinos no meio desse caminho podem, inclusive, falir, que é um caso aí do Cinema MC, ok? Exatamente. Porém, um ponto super positivo desse REIT é principalmente a questão de diversificação do portfólio. Ou seja, ele está presente em 49 estados americanos, além de Porto Rico e Reino Unido. E um ponto super importante trazer é que hoje o REIT possui mais de 6.500 propriedades. Ou seja, dessa totalidade de 6.500, aproximadamente 98% dessas propriedades estão alugadas. E a gente pode ver aqui, além da diversificação, as maiores posições são no Texas, na Califórnia, Illinois e Flórida, que são cidades primárias, ou seja, cidades que têm muita movimentação nos Estados Unidos, tanto pessoal quanto demanda de aluguéis, além de movimentações financeiras. Então, o REIT está estrategicamente alocado nessas regiões, principalmente pelo poderio e pela diversificação ímpar que ele possui nas operações. Aqui a gente fala um pouquinho aqui para vocês sobre o crescimento de receita desse REIT aí, desde que ele foi criado. Então, não só desde que ele foi criado, mas desde 2010 aí, o que a gente observa é que ele tem uma multiplicação grande de receita. Isso se deve, em grande parte, à velocidade que esse REIT tem para poder crescer adquirindo novos imóveis. Então, desde 2010 até 2019, o crescimento foi muito grande, em parte, pelo crescimento de portfólio, já que ele tem um crescimento interno. O que a gente chama de crescimento interno? É aquele crescimento em que o REIT cresce o aluguel dele. Então, na mesma propriedade, ele tem um crescimento desse aluguel. E o que a gente observa é que o REIT, por esse tipo de contrato de Trapol Net Lease, ele não permite um crescimento muito robusto nos aluguéis. Então, eles têm que se expor mais ao crescimento externo, que é a aquisição de novas propriedades. E isso foi o que eu falei. Desde 1994 para cá, ele já multiplicou em mais de 10 vezes o portfólio dele. Ok? E esse é um ponto, em contrapartida que eu trago aqui, Ismael, é o crescimento dos dividendos ao longo da operação desse REIT. A gente pode ver, aqui trazendo um histórico desde 1994, que como ele está também no dívida no instrucato, todos os anos ele vai crescendo os dividendos. Então, a gente pode ver a expansão das operações, a compra de novas propriedades, a aquisição de portfólio, o que é super importante também no amadurecimento e para a gente ter esse REIT, principalmente para o longo prazo. Ou seja, todos os meses cai o dividendo, a gente vê que sempre está aumentando. Então, isso é um ponto que a gente que olha para o longo prazo, e é um ponto que eu trago no canal de pensamento de investimentos de longo prazo, esse é um REIT importantíssimo para você ter na carteira. Principalmente pelo crescimento dos dividendos e por um retorno super interessante, perto de 4,5 ao ano. Então, esse REIT já pagou dividendos por 51 anos, então a gente vê um grande histórico e que só tem de aumentar à medida que o REIT vai crescendo ano após ano. Aqui, pessoal, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o FFO do Realtor Income. Nesse tempo todo, o que a gente observa é que desde 2010, o FFO é uma medida um pouco diferente dos REITs para as empresas normais, porque é o que a gente chama de fundos de fundos for operation. Ele é o que a gente tenta chegar mais próximo do que seria o lucro recorrente dos REITs, a atividade principal dele, que é o aluguel em si. Então, desde 2010 para cá, esse REIT já multiplicou, já subiu o FFO dele, mais de 440%. Então, o que interessa para a gente, no final das contas, no REIT, a gente fala empresa, que empresa o que interessa é o lucro. No caso do REIT, o que interessa para a gente é o crescimento do FFO. E esse REIT tem entregado muito crescimento. Como eu falei, em grande parte, pelo crescimento externo dele, aquisição de novas propriedades. Essas novas propriedades vêm conseguindo dar um bom crescimento de FFO ao longo desses últimos 10 anos. E esse é um ponto, Ismael, que a gente traz aqui, que esse REIT está conseguindo trazer novas aquisições, principalmente pelo custo de capital dele é muito baixo. Até um REIT muito bem visto pelo mercado, e ele consegue ter funding barato para conseguir ter caixa para fazer essas novas aquisições. E trazer para vocês aqui também um pouquinho dos dividendos e mais das propriedades. Esse REIT, se a gente for comparar o histórico dele, olhem que bacana esse gráfico. Comparando principalmente com o Dow Jones, com o Nasdaq e o S&P, esse REIT performou muito melhor. A comparação de 100 dólares investido em 94, que foi o início da listagem pública desse REIT, ele performou mais que o dobro que a maioria dos índices. Então, isso se a gente olhar num viés de longo prazo, é super importante e o histórico do REIT demonstra muito bem a capacidade que ele tem de conseguir bons aluguéis, e esses aluguéis gerar receita para fazer esse pagamento de dividendos. Então, a gente vê um REIT muito bem visto pelo mercado, que está conseguindo crescer com as aquisições de portfólio de propriedades, e também crescendo o histórico de dividendos. Então, são pontos super positivos que eu trago aqui para vocês, principalmente na análise desse ativo. Aqui o que eu quero falar com vocês um pouco, o que importa realmente o Reelting Home, que ele fez nesses últimos tempos? Esses REITs de boladilha estão a característica que eles não conseguem ter um ROIC. O ROIC, para quem não sabe, é o retorno só porque está investido. Então, para a gente resumir aqui no final das contas, o que importa é que o ROIC desse Reelting Home vem diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque cada vez que ele compra mais propriedades, ele não consegue mais obter aquele retorno como ele tinha antigamente, porque os aluguéis não têm aquele crescimento tão robusto. No caso de Reelting Home, o que ele está fazendo desde os últimos 10 anos? Se a gente observar em 2011, a menor conta, uma das menores exposições que ele tinha, é o setor industrial, que ele só tinha 1,3% dentro desse setor. Hoje não, hoje já é a segunda maior exposição de Reelting Home. 1,5% do portfólio dele é do setor industrial. Por que o Reelting Home vem nesse sentido? Para aumentar o ROIC, o retorno sobre capital investido. É o que importa, na verdade, em REIT, é a diferença entre o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, e o WACC, que é o custo da dívida. Então, se a gente tem um REIT, ele precisa olhar o aumento ROIC dele ou olhar o aumento do ROIC dele, ou olhar o aumento do custo da dívida. O Reelting Home, nos últimos 10 anos, é diminuir o custo da dívida dele também. Tanto é que hoje, ele tem uma nota de crédito pela Insta & Poor's a menos. Então, sim, é uma nota excelente. Então, já não tem mais como diminuir muito esse custo que ele tem na dívida. É lógico que ele pode continuar diminuindo isso, mas ele não consegue fazer de uma forma tão robusta quanto ele fazia antigamente. Então, hoje, a melhor forma que o Reelting Home tem de crescer é aumentando o retorno sobre capital investido, que é o ROIC. E o setor hoje, que tem um dos melhores ROIC, é o setor industrial. Então, por que eu ainda considero o Reelting Home, mesmo que o ROIC dele caiu há muito tempo, um investimento para se pensar? Exatamente porque a administração já tem identificado isso e vem modificando o portfólio, o crescimento do portfólio, no sentido de aumentar a exposição no setor industrial, ok? E para finalizar, trago um pouco aqui exatamente o ponto que o Ismael nos traz, ou seja, crescimento com diversificação. Esse rate, ele está crescendo o FFO ao longo dos anos, ou seja, desde 94, que foi a listagem, ele vem performando muito bem, tanto em crescimento das operações, quanto em crescimento dos dividendos. Então, a gente traz um cenário hoje de crescimento nas operações e também de alocação mais estratégica do portfólio, que foi o ponto que o Ismael nos trouxe até aqui. Então, com base nisso, Ismael, o que você acha? Vale a pena a gente carregar o Realty Income na carteira? Qual a sua opinião final sobre ele? Olha, eu vou falar o que eu gosto de Realty Income, apesar de eu não ter na minha carteira, uma questão de pessoal, até de composição de carteira. Realty Income é sempre um REIT que deve crescer, todos os REITs de Triple Net Reasons são muito dependentes da aquisição de novas propriedades. E o que mais me agrada do Realty Income é exatamente o ponto que eu falei. A dívida dele continua crescendo, é lógico, ele possui contratos de contratos longos, um fluxo de caixa constante, previsível, tanto é que ele faz o pagamento de dividendos mensais. O próprio CEO dele falou na última teleconferência que para eles o dividendo é algo santo, então, eles não pretendem cortar dividendos, eles acabaram de se tornar um dividendo aristocrático, para quem não sabe, pessoal, dividendo aristocrático é qualquer empresa que aumente o dividendo por 25 anos consecutivos. Eles se tornaram um dividendo aristocrático agora em janeiro de 2020. Então, eles não pretendem cortar o dividendo, eles pretendem subir, nem que seja na última casa decimal o dividendo deles, mas isso tem que ser feito de uma forma saudável. E o que me agrada tanto assim, o Realty Income é o fato dele estar modificando o portfólio dele, não como o todo, mas ele aumentando bastante a exposição dele ao setor industrial. Então, eu ainda considero o Realty Income nenhum burro dentro do setor de varejo. compartilho também da tua opinião e trago muito também forte a questão do histórico comprovado de boa gestão desse rate e principalmente do olhar mais estratégico agora dessa mudança para muito mais para a parte industrial também. Claro que não vai ser a porcentagem maior do rate, mas essa mudança estratégica só tende a render bons frutos no longo prazo. Tá bom, pessoal? A gente trouxe um case aqui para vocês que é Realty Income espero que vocês tenham gostado a gente pretende fazer outros aí live, a gente nem avisou isso mas a gente pretende fazer outros aí mais para frente de outros case aí aguardo a sugestão de vocês inclusive no comentário se vocês gostaram curtam compartilhar aí o nosso vídeo para que a gente possa alcançar mais gente e falar um pouco mais de outros case de outros reads aqui que é o nosso objetivo ok? Agradecer também Francisco foi um prazer estar falando aqui com você O prazer é sempre meu Ismael é sempre muito bacana conversar contigo aproveito para deixar mensagem também curta, se inscreve qualquer dúvida deixa aqui nos comentários é super bacana essa interação e vamos lá para a próxima discussão no próximo vídeo Um abraço Boa noite